Rio Grande do Norte, 101 dias de Senado, 101 dias que vocês vão olhar aí o resultado, tudo que foi feito. Eu vim esclarecer um projeto de lei que eu apresentei em 603 de 2019, que altera a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que fala sobre armamento, fala sobre munição. Esse projeto que eu vou apresentar, de número 1334-2019, ele altera, isso é importante saber aqui, que eu acho que vai levantar uma curiosidade para os senadores que aqui estão e para as pessoas que estão assistindo, ele altera o Código de Trânsito e a Lei Orgânica da Saúde, para incluir a atenção à saúde dos condutores reincidentes. Eu creio que esse tema já foi muito debatido nessa casa, já foi debatido na CCJ, já foi debatido na CE, vários especialistas, psiquiatras, já foram ouvidos aqui nessa casa, senadora, sobre esse mesmo tema. Então, foi visto de uma forma humanitária que eles, PLC, cuidam dessas pessoas, tratam dessas pessoas. Aprovado o relatório do senador Stevenson, 20 sim e 1 não. Essa audiência pública foi solicitada por mim, para nós discutirmos o tema militares, previdência, especificamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que ganha eleição é trabalho, é postura, é um caráter, é coerência. É por isso que eu cheguei aqui. Obrigado. 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 Obrigado.